Seja muito bem-vindo ao OneFootball Brasil e hoje é dia de cheerlist. Tô aqui com o Bob, e aí já? O Bob já é de casa. E aí, Bob, tranquilo? E aí, Luqueta? Pô, fiquei um tempo afastado, né? O pessoal que sentiu falta, ou então os haters que gostaram, tamo de volta aí. Luqueta, antes da gente já começar, o Luqueta já me zoou, falou que isso, Bob, ficou longe só pra voltar com esse bigode, esse óculos esquisito aí. Enfim, um prazer estar aqui de novo. Jogador de futebol é assim, né? Lesionado, passou um tempo no departamento médico, mas volta aí e vamos ver se recupera o potencial de antes. Ó, hoje é dia de... Eu acho que foi mesmo, Luqueta. Teve gente que me perguntou lá, falou, pô, você sumiu, Bob, tá? E pior que foi isso mesmo, machuquei jogando bola, estourei o joelho, não tava dando nem pra andar direito, não dava pra vir gravar. Mas tamo aí de volta do que nós vamos falar hoje. Já revela o assunto aí. Hoje é dia de falar da molecada, né? Saiu recentemente aí a lista dos 40 indicados pro Golden Boy 2021. E nada mais justo do que a gente colocar eles numa lista, né? A gente pegou os mais famosos, assim, os que tem mais chance de ganhar alguma coisa. E nosso tier list é ousado de sempre, com um ranking diferente, como sempre, pra gente listar e ranquear os melhores jovens do futebol mundial de hoje em dia. O ranking, a gente tá falando do Golden Boy, então o ranking começa com o Golden Boy, quem são os favoritos, quem tem realmente chance de ganhar o Golden Boy, né? O segundo é o Silver Boy, é aquele cara que briga por fora, mas não tem muita chance. O Bronze Boy é o cara normalzinho, sem grandes efeitos, etc. Às vezes tá num time bom, às vezes faz uma jogada boa ou outra. E aí em quarto tem o Boy. Só Boy. Só Boy, só Boy. É o jogador medíocre, né? É o jogador... Medíocre não é ruim, é o jogador ok. E finalmente o Boy. Boy que, cara, é o jogador que... Moleque que nem devia estar jogando bola. Eu acho até mancado falar isso, mas a gente tem que falar mal, né? É o que dá view, é o que dá engajamento e a gente fala mal das pessoas. Eu gostei. Essa lista, esse ranking de hoje tá diferente. Gostei. Vamos começar já com um nome grande, já. Vamos falar do craque do Real Madrid, o Eduardo Camavinga, que chegou recentemente no Real Madrid, né? Ele vai ser avaliado pelas passagens pelo Renzi e pelo Real Madrid, mas vem jogando bem. Vem atuando bem aí nesse começo de blancos. Não sei qual é a sua opinião aí, Bob. Onde você acha que se encaixa aí o Camavinga? Ô Luqueta, sabe o que... Antes de falar do Camavinga, sabe o que eu fiquei pensando quando eu vi a lista? É óbvio que a gente vai falar de cada um deles, né? Porque a gente tá falando do potencial individual dos caras. Mas eu acho que é complicado, passa muito pelo momento dos times que eles estão também. Acho que isso influencia muito, sabe? Porque assim, a gente tá falando dos jogadores jovens, que precisam de uma estrutura, ou de um time que tá funcionando ou que não tá, ou de um técnico que vai, enfim, ajudar ou não o cara a se desenvolver. O caso do Camavinga, por exemplo, ele vem pra um Real Madrid que tem um Modric, um meio de campo ali com o Kroos, Modric, que estão numa fase de transição. Eu acho que isso ajuda. O cara não vai ser, óbvio, muito novo, não vai ser titular de cara, mas ele tem ali ótimos professores num time que precisa dessa renovação. Tá jogando bem, né? Tá jogando bem. Vindo do banco, não é titular absoluto. Acho que essa é uma das diferenças dele saindo da França, onde ele ali, mesmo muito novo, era nos donos do time no Rennes, mas o que ele queria era isso, né? Ser protagonista num clube grande. Foi bem, deu, fez a jogada lá pro gol do Rodrigo na Champions, né? Golaço e tal. Eu não boto meu dedo no fogo pra falar que ele vai ser um cracaço, né? Já fez esse tier list antes pra colocar lá Mbappé, Haaland. Não acho que ele tá nessa categoria. Então eu vou deixar em Silver Boy. Não sei se você vai comigo, pra mim não tá ainda no patamar de Golden Boy, sabe? Mas é um ótimo jogador. Então, eu vou colocar ele de Golden Boy. Assim, e quando a gente coloca Golden Boy, eu até concordo com você que ele não... Pro ano passado, o Golden Boy foi o Haaland. E, tipo, é difícil você colocar os jogadores, qualquer jogador dessa lista que a gente vai citar aqui, no mesmo nível. Porque, realmente, tem anos que tem um cara que se desponta muito. É, Mbappé, Haaland, né? O que seja. Qualquer craque aí dos... Se bem, tem Golden Boy péssimo aí pela história, né? Mas eu vou colocar ele de Golden Boy porque, no contexto de hoje, ele é um dos caras que se destaca. Ele tá num time com potencial, não é um super time do Real Madrid, mas eu acho que ele tem potencial pra ganhar esse prêmio. Tá, é o que você falou. Ele tá aproveitando esse momento de transição pra se firmar em um grande time. Então, ele tem muita chance de dar certo no Real Madrid. Vou colocar ele de Golden Boy. Vou ser ousado aí, já começar com... Achei válido, achei válido. Com um dos que eu considero favoritos, né? Vamos dar um passo pra frente aí? Vamos falar... Deixa eu pensar aqui. Nuno Mendes, PSG. Nuno Mendes que fez aí sucesso no esporte, nas temporadas passadas. E chegou como uma das grandes contratações, né? Contratação não, porque tá por empréstimo ainda, mas... Do país Saint-Germain, como uma solução, né? Pro problema das laterais. E aí, Nuno Mendes tem potencial pra ser o Golden Boy ou não, Bob? Cara, Luqueta, todo mundo que acompanha o canal sabe que eu gosto muito do PSG, né? Enfim, fiquei empolgado demais com esse time do PSG. E eu acho que o Nuno Mendes tem muito potencial. Ótimo jogador, mesmo sendo muito novo. Mas, esse é um que eu fico em cima do muro por conta do que ele tá apresentando até então. Claro que, cara, começo de temporada, né? Mas eu acho que o Nuno Mendes é um dos que mais sentiu esse peso de estar jogando num time galáctico do PSG. Enfim, eu tô sentindo ele muito inseguro nos jogos, entendeu? É um cara com muito potencial ofensivo. E isso talvez até seja um problema, né? Porque o PSG agora com dois laterais que são muito ofensivos, né? O time tomando gol a rodo aí. E eu acho que isso pode ser um problema pra ele, sabe? Um time que tá sofrendo defensivamente. Ele ainda... Eu não sei, é um time com muita gente de peso ali e eu tô achando ele inseguro. Então, eu não tô falando que ele é ruim, né? Voltando àquilo que a gente falou, é o contexto. Por isso, eu não acho que ele... É... Ele não tem chance, por exemplo, de ganhar esse prêmio de Golden Boy. Mas pelo potencial que ele tem, eu coloco ele entre bronze. Vou colocar silver por conta da posição. Lateral esquerdo, se você for olhar no mundo hoje, né? É uma posição que é carente, né? Há várias temporadas já. Eu vou colocar silver considerando a posição dele. Eu vou com você, eu vou de silver boy também. Até porque eu acho... Vem na minha. Longe dos favoritos, né? Mas eu acho que ele tá... Assim, é que a gente... Ninguém, no fundo, ninguém espera que o cara vai render no PSG de cara o que ele rende no Sporting, né? Mas eu acho que ele tá indo bem dentro do possível. Ele, do mesmo jeito do Hakimi, eles estão mostrando que são capazes também de defender. Precisa, né? Com esse time do PSG que defende com seis, sete jogadores. Precisa de laterais ou alas, né? Que apoiem muito bem o setor defensivo também. Eu tô gostando, até, de ver ele. Tô pensando num potencial aí. A gente tem que considerar que a gente tá falando só de moleque. E considerando moleque, tem aquela variação de desempenho que é natural de todo jogador jovem, né? Mas silver boy é justo pra ele. Ele não é favorito. Ele não vai ganhar o golden boy. A não ser que ele faça a mágica até no próximo mês, né? Aí, tudo é possível, né? Mas não vai ganhar. Silver boy tá bom pra ele já. Você foi cirúrgico, Luqueta? Ó, ó. Vamos pra um cara que tá jogando muito. Muito mesmo. Jude Bellingham. Do Borussia Dortmund. Cara, ele tá tirando leite de pedra aí desse time do Borussia, sendo o principal parceiro pro ralandinho da galera. Principalmente não só na Champions, como na Bundesliga. E aí, Jude Bellingham. Tem ou não tem potencial pra ser golden boy? Eu acho que tem, Luqueta. Eu acho que tem. E assim, de novo, de novo. Bater na mesma tecla. Contexto, cara. O Bellingham, desde a temporada passada, ele já ganhou muito protagonismo, né? Dentro do Dortmund. O Dortmund é um time que a gente sabe, conhecido por lançar vários jogadores jovens e tal. Mas eu acho ele um cara maduro, assim. A forma como ele não sente o peso, né? Fazendo gol pra caramba. Mesmo sendo... Hoje em dia não existe isso mais, mas teoricamente ele é um volante ali. Um segundo volante, né? Que chega mais. Eu acho que tem pela importância que ele ganhou, sabe? Não sei se você tá comigo nessa, mas eu acho que é um cara que vem... Ele vem conseguindo carregar esse peso de ser uma promessa e conseguindo ser decisivo. Eu acho que pela importância, justamente o que você falou, a importância dentro desse time do Borussia que ele ganhou, principalmente nos últimos meses, ele vai chegar como um dos favoritos. Eu colocaria ele um pouquinho abaixo do golden boy, mas eu vou colocar ele de golden boy porque eu acho que o Silver já é alguém que quase não tem chance. E eu acho que ele tá nesses que... Meio que surgiu nesse ano tarde demais, né? Gosto dele, acho um puta crack. Potencial gigantesco. Mal aproveitado na seleção inglesa, inclusive. Mas eu... Nossa, eu... Cara, é um cara que eu vejo muito, muito potencial. Vou colocar ele de golden boy pelo que ele tá fazendo no Borussia, mas eu não acho que ele ganha, não. Eu não acho que ele ganha, infelizmente. Infelizmente não, né? Porque a gente vai citar jogadores aqui que talvez mereçam mais que ele. Eu tenho meu favorito, eu já tenho meu favorito, mas enfim. Vamos seguir, vamos seguir. Vamos lá, vamos lá. Vamos pra... Vamos falar de brasileiro? Só tem um brasileiro. Dos 40 indicados, só tem um brasileiro, que é o Gabriel Martinelli do Arsenal. Ele é um desses 40 finalistas, né? Do golden boy. E ele tá brigando aí, mas por fora, né? Sem grandíssimos números e sem estar jogando num time de grande relevância atualmente, né? Apesar do Arsenal ainda ser um time historicamente grande. E aí, Bob? O que você acha? Vamos fazer o seguinte, Luqueta. Vou te devolver essa por um motivo. Vou te pedir pra você falar primeiro, porque eu não quero ser muito duro com ele, ainda mais sendo o único brasileiro da lista. Não quero pegar muito pesado. Então, eu vou esperar você falar o que você acha, aí eu dou uma pensada depois. Entendi. Eu vou colocar ele como boy, então. Boy. Principalmente pela temporada dele, apesar de eu achar que ele tem potencial, eu acho que, assim, não é o momento dele. Não vai ganhar esse prêmio. Criou-se muita coisa por causa dos primeiros jogos que ele fez pelo Arsenal. Ele fez aquele golaço dando uma arrancada, deixando o cantê pra trás, né? Ele é um bom jogador, tem muito potencial. Mas um tá no nível dos primeiros dessa lista. E falta muito ainda pra ele se firmar como um craque. Então, eu coloco ele como boy. Por enquanto, ele é boy. Ele é um jogador do Arsenal, que já é um grande time inglês, né? Já tá bom pra ele. Tá bom pra ele. Ô, Luqueta, assim, eu vou colocar na mesma categoria do ranking, mas nas minhas palavras, eu acho que eu vou ser um pouco mais... Vou pegar pesado. Porque, assim, eu acho o Martinelli um jogador comum, cara. Isso não significa que ele não seja bom, assim. Pro nível que ele joga, joga no grande do futebol inglês, joga na Premier League. Tudo bem que não é, né, o cara titular absoluto craque do time. Mas, pra mim, ele é um centroavante comum, assim. Ele não vai ser nunca lembrado como um grande centroavante. Você vê, né? Vou pegar um exemplo. Seleção Olímpica. O Martinelli era... Tudo bem que uma seleção olímpica que foi campeão olímpico, uma seleção muito boa, né? Vários valores. Mas ele era, sei lá, a terceira opção, entendeu? Eu acho, inclusive, que tinham outros nomes ali que podiam estar nessa lista. Eu prefiro o Anthony do que o Martinelli, entendeu? Posições diferentes e tal, mas... Então, eu vou deixar a Boy também, acho que... Já tá bom pra ele. Tá bom, tá valendo. Vamos voltar aí pros favoritos, então. Vamos falar de um cara do Barcelona. E um dos... Eu já vou dar a minha opinião. Pra mim, o favorito pra ganhar o Golden Boy... Favorito, não. Eu vou... É o Pedri, né? É o Pedri, Luqueta. É o Pedri. É o Pedri. Ele vai ganhar o Golden Boy de 2021. Você que tá assistindo, salva esse vídeo, pra quando sair a premiação, você vir e falar Nossa, Lucas, não é que você acertou mesmo? Então eu falo, o Pedri vai ganhar o Golden Boy porque ele é o jogador... A gente tá falando de jogador de menos de 21 anos de idade, né? Ele chamou a responsabilidade, cara. Numa seleção, ele chamou a responsabilidade em duas competições internacionais, tem chamado a responsabilidade no Barcelona, Controlando aí o meio campo que depende muito do Busquets, né? Hoje em dia, tipo... Cara, o potencial dele é gigantesco. Ele já é um craque. E eu coloco ele aí como o Golden Boy 2021. Aí eu jogo a bola pro céu, lá. Não, Luqueta. A galera vive reclamando aí que eu falo demais, não sei o quê. Essa aí, assim, eu vou concordar plenamente com você. Não vou nem... Eu tô junto com você nessa. Também acho que ele atualmente é o que tem mais bola da lista disparada. Acho que ele vai ganhar o Golden Boy. Inclusive, eu tinha pensado em colocar só ele, né? Eu subi o Bellingham lá, coloquei o Bellingham junto na mesma categoria, mas pra mim é o Pedro e é o Golden Boy. Vamos falar de um cara do United. Um cara que... Ele é muito contestado ainda, né? Mason Greenwood. Ele, cara... Meio que assim... Ninguém confia 100% nele. Ele teve bons momentos na temporada passada. O técnico do United confia, né? O pessoal... Ah, é isso. Os caras estão colocando ele pra... Esse confia. Não sei. O Solskjaer confia demais até, né? Que é o que muita gente fala. Mas assim, eu não acho um jogador ruim. Não acho ele dos melhores jogadores do mundo da idade. Eu vou colocar ele de Bronze Boy. E aí eu jogo pra você. Cara, até não sei se é surpreendeu a palavra, mas ele tá no início de temporada bom, né? Fez alguns gols e tal. Inclusive, assim, o United foi lá, contratou o Sancho. O Greenwood joga mais que o Sancho, né? Ninguém entende lá. Mas enfim... Eu não acho também. Eu acho que... De novo, pra mim é parecido com o caso do Martinelli. Se você pensa, por exemplo, no Brasil, eu acho que tem outros valores, entendeu? Eu acho que tem outros ingleses jovens que jogam muito mais bola. Então eu vou deixar no Bronze aí também. Vamos pra um cara que tá sendo muito falado recentemente, principalmente por causa das apresentações na Bundesliga, que é o Musiala, né? Do Bayern de Munique. Esse aí, a galera tá empolgada, né? Tá no hype. Então, é o cara, do nada, ele virou o melhor jogador do Bayern de Munique. O hype tá gigantesco. E eu acho ele um craque. Acho que ele tem realmente muito potencial. É muito novo, né? Ele tem 18 anos de idade. E pra mim, ele é silver boy. Ele é o cara que teria chance de ganhar, entrar ali como por fora, ali como uma zebra. Mas vejam mais pra frente o potencial pra ele. Vamos dar tempo a tempo, né? Deixa o cara acostumar a ser... Jogar no Bayern de Munique é mais fácil, né? Vamos considerar isso também. Luqueta, você matou nessas duas. Você matou nessas duas. Eu acho que falta um pouquinho de tempo ainda. A galera se empolga, né? Aquilo que você falou lá atrás também. Essa molecada, quando surge, cara, tem muitos altos e baixos. Aí a galera se empolga. O cara vai lá, arrebenta nos dois, três jogos. Pô, o cara... Vamos com calma, gente. Não é assim, não. E também tem o fato de você... De você... O cara jogar no Bayern, entendeu? Pô, o time é pronto. O time ganha tudo. Pensa em Bundesliga aí. O Bayern amassa. Passa o carro em todo mundo. Então é tranquilo. Você não tem peso pra entrar. Você entra lá, o time já tá ganhando de 2x0. Você dá uma assistência, faz mais um gol. Pô, pô... Põe eu lá com o joelho fodido lá que é... Entendeu? Então assim, não tô tirando o método. Nesse bar de Munique, tem um atacante chamado Chupo Motin que tá metendo gol todo jogo também. Ele é o artilheiro do 5x0, cara. O time tá ganhando de 3x4x0, o cara coloca ele e ele faz um gol. É impressionante. O Mr. Chupo. É, eu... É foda. Não dá pra... Também não vou meter o pau no moleque, não. Não vou falar, porra, ruim. Não é ruim, mas... É, ele é muito bom. A gente não tá tirando esse mérito dele. Só que é muito mais fácil jogar na Bar de Munique. Muito mais fácil. Do que você jogar, por exemplo, vamos citar, fechar a lista. Já que a gente puxou isso, vamos falar do Saka. Do Bukayo Saka. Do Arsenal. Que, cara, é um puto no jogador. Vem carregando esse Arsenal nas costas. Um Arsenal com um monte de medalhão. Ataque do Arsenal cheio de craques, entre aspas, que pagaram milhões e milhões. Moleque já é convocado pra seleção. E vem se destacando no time do Arsenal. Aí você fala, ah, joga bem no Arsenal. Vai ser difícil de ligar o Golden Boy? Lógico. Porque ele não vai fazer 3 gols por jogo. Ele tá jogando no Arsenal. Se ele fizer um gol na temporada, ele já é o artilheiro do time, entendeu? Mas tem que dar mérito pro cara. O cara joga bem no Arsenal. Eu tô rindo aqui, Luqueda. Porque a galera que gosta do Arsenal aí vai ficar... Não, o Arsenal tá num momento muito ruim. E a prova disso é que jogadores que vinham bem em outros times chegaram no Arsenal recentemente e perderam potencial. Quando o Williams saiu do Chelsea, ele estava em um ótimo momento no Chelsea. e ele chega no Arsenal pra ser uma referência na ponta e ele não faz nada. Nada, nada, nada. Ele chega no Corinthians agora e tá deitando, entendeu? O Corinthians é melhor que o Arsenal. É isso que você tá querendo dizer. É quase, quase. O que eu quero dizer é que... Tô perdendo o foco. O Arsenal não está num momento bom. É aquele time que tritura jogador, sabe? E pro cara tá se destacando nesse time do Arsenal é porque o cara é diferenciado. Por isso, por isso que eu coloco ele... Eu coloco ele de bronze boy. Vou colocar ele de bronze boy. Acho que até tem potencial pra mais se ele tivesse num time melhor. Mas bronze boy já tá... Já tá válido pra ele. Eu vou botar o saca de silver boy e aí eu vou justificar no mesmo argumento que eu usei pra todos os outros. Pelo contexto, pelo momento. E aí é mais ou menos a sua fala. É um cara que assume também a responsabilidade, né? É exatamente o que você falou aí. Inclusive na seleção. Jogou muito bem na Euro, né? Ele entra, se eu não me engano, no último jogo da fase de grupos ali. E aí faz o gol, né? E depois é importante. Tudo bem que lá no final da Euro tem aquele episódio vergonhoso lá de racismo dos ingleses com os meninos. Enfim, ele é uma das vítimas ali. Mas, cara, ele foi um dos caras importantes ali. Tinha um monte de gente muito mais badalada naquele time da Inglaterra que ficou como segunda opção. E é importante pro Arsenal também. E aí é isso que a gente tava falando do Muciala aqui agora, né? Eu coloco os dois como silver, por exemplo. Não significa que eu acho que um é melhor que o outro. Mas um joga no Bayern e é mais fácil. O outro joga no Arsenal que não tem o caminho tão fácil assim. E joga bem, né? Tem só um último detalhe que eu queria falar do Saka que eu acho que ele é um cara muito determinado, assim. Pelo que eu até já ouvi dos treinadores falarem dele, né? Já vi entrevista do Ferdinand falando dele. Que o moleque tem uma vontade, assim, que tá acima da média também. Então eu vou deixar ele no silver. É o que você falou. Não vai ganhar agora. Mas vamos ficar de olho, né? Bem, vamos fechar aqui que já deu bastante tempo aí de conversa. Muito obrigado aí, Bob, pela ajuda aí no ranking que a gente montou aí. Ranking quase gabarito aí, porque eu e você já matamos. Essa foi o B aí, pô. A gente foi cirúrgico. Já matamos. Vai ser esse e pronto. E aí vocês cobram a gente depois que sair o resultado. Muito obrigado pela atenção aí. E, ó, não esquece de deixar aquele like se você curte esse tipo de vídeo pra gente fazer mais, né, tier list. E de se inscrever pra não perder os próximos vídeos do canal. Valeu pela atenção. E até a próxima.